Olha isso aqui, gente! Oh my goodness! Ó, dois lugares que eu tô desconfiado que pode ter coisa. É... Bom, aqui eu acho que eu já vim. Olha, aqui tem um lugar, velho. Eu vou colocar uns marcadores aqui de lugares que eu quero ir. Aqui. Aqui. Nesse cantinho. Vou querer ir nessa ilha aqui agora também. Ver se eu acho alguma coisa aqui, ó. Modo foto é uma coisa que imagino que não deve ser tão simples de implementar, né? Mas... Hum, aqui temos um local daqueles de criaturas... Três feras sábias. Vamos tentar descobrir onde que essas danadas estão aqui, velho. Uma foi, hein? Olha só quem tá ali, em cima da árvore, atrás da torre, ó. Caiu. Olha só quem tá aqui, tá ali a nossa torre do lado da frente aqui, ó. Diagonal pra... Aqui, ó. Nessa direção. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali, a safada. Rapaz, essas tartarugas colocam num lugar meio doido. Pronto. Agora sim, bora entrar nessa torre de perilhante de Tetsu. Olha que esquadros bonitos. Bonitão, né? Olha só que esquadros lindos, velho. Rapaz, é muito detalhe, velho. Aí o pessoal fala, ah, jogou com gráfico de PS3. Meu Deus. Pedra de memória. Engraçado. É a segunda arma de pedra de memória que eu pego. Aí, local. Torre de perilhante de Tetsu. Local exato. Olha esse céu, galera. Que coisa linda. Olha esse céu. Parece até que eu tô com esses Cavaleiros do Zodíaco, mano. Aquelas constelações. Mapa. Liurnia Oeste. Olha só. Agora a gente vai ficar doido. Liberou o mapa todo. Tem uma Tervor menor aqui ainda, cara. Eu matei uma Tervor ali. Tem outra aqui, galera. Olha isso, mano. Meu Deus. Olha isso. Tem uma estrutura gigantesca aqui, velho. Vamos por partes, né? Eu tô colado numa... Eu tô colado numa ruína aqui. Então, primeira coisa. Vamos nessa ruína. Ruínas Território Real. Esses campos reais foram confiados a nós. Mas não tínhamos chance. Coitado. Pior que escura. O que é isso? Oxi. Oxi. GG pra você. Opa. 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 Oh, oh, primeira parede falsa que eu descubro, até que enfim, aleluia. Meu bom amigo, que você está lendo livros, leituras são muito importantes para nossa vida. Eu queria muito que você me contasse o que você está lendo aí. É algo bom? O que você está lendo aqui? Oh, me desculpe. É um lugar que eu não me pergunto, é isso? Eu sou E.G., um blacksmith que antes serviu as royais Carianas. Ele é um ferreiro, cara. Ele é ferreiro. Será que é esse cara que vai fazer armas avançadas? Talvez você goste de um display. Essas pedras são velhas, mas ainda capazes. Comprar, falta... Olha, ele é ferreiro! Opa! Eu não tenho pedra de forja 3, então não adianta de nada. Ah, ele vende pedra de... Sombria, né? Bom, se tiver uma arma que... Fortalece ela com pedra de forja sombria, está aqui o local, mano. Para comprar. Show de bola! Oh, cuidado lá! Quando eu estou absorvido em minha smithing, eu perco a vista de tudo o resto. Se você estiver muito perto, eu vou causar o que você faz. Eu, por tudo, sou muito grande, comparado com você, Tarnished. Eu adoro essas vozes dos jogos deles, cara. Ah, são muito fodas, velho. Tarnished. Uma palavra de alerta, se você quiser. Esse território se tornou à família de Carianos. O seu manor não está muito além desse ponto. Quando a Reia Lucaria Academia virou no Carians, os knights dos Cucu descendo sobre esse trato. Depois de levelar isso, eles se tornaram para o manor. Os Carians foram tirados de guarda. Mas as suas fortes não se tornaram, e eles repelaram os knights da luta. Por conjurar uma espada enganada, que resta potente para este dia. Isso é por isso que eu digo, Tarnished, não vá perto da manor. Não vá para perto da missão, Anansi, que você queira ficar com os cortes dos descuidados, Cavaleiros de Cuco. Ó, Blade me enviou. Ah, que da hora, a gente continuar a quest do Blade. Sobre conselho. Eita, deve ter uma armadilha cabulosa ali, hein, mano? Tá aí o local. Então, a gente partiu aqui da Ilha do Feiticeiro. Pegamos a estradinha, seguimos aqui as ruínas do território real. Quebramos a porta falsa. Tem a estrada da mansão. E aqui tem o ferreiro, que eu vou colocar um identificador. Vou colocar um identificador aqui para eu não esquecer. Vou colocar... Vou colocar a arma, né? Talvez para facilitar lembrar. Bom, agora que a gente explorou isso aqui, a minha ideia é fazer no caminho contrário, né? Então, é fazer o caminho inverso. Aqui para cima tem um castelão sinistro, que eu imagino que talvez seja onde a gente vai enfrentar o boss. Mas tem muita coisa aqui para a gente explorar ainda, então... Próximo passo, o que eu estou enxergando aqui no mapa, que pode ter alguma coisa. Aqui, pessoal. Antes de seguir para o nosso próximo objetivo, descendo ali para baixo. Nessa ruína aqui, ó. Rolando. Aparece essa porta aqui. Porta surpresa. E agora a gente tem um inimigo aqui pela frente. Hum... Que beleza, hein? Calma, bichinho. Está muito nervoso. Aqui é Lord Leps. Tá aí, um bom boss para apostas. Um bom boss para apostas. Vem cá. Você não é tudo isso não, boss. Você vai ver agora. Você é tranquilo. Ó. Desde que eu não te deixe me pegar com esse ataque de múltiplos braços. Oh! Ui, ui, ui. Você é sossegado, mano. Vem cá, vem. Ô, rapaz, calma. Sobrevivi. Sobrevivi. Sabe aquele documentário do Discovery Channel? Sobrevivi. Pois é, eu vou participar dele. Vem cá, rapaz. Você é tranquilo. Você só tem... Você só dá medo. Você só é feio. Mas você é, ó. Ó. Quando bate, ó. 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 GG, cara. Está entendendo? Você só é feio. Só é feio. Está aí. Devidamente derrotado. Vamos ver o que esse cara tem de bom para nós. A agulha congelada é uma arma. Olha só. Uma arma de gelo. Aí, eu gostei. Ó. Olha só. Ela escala com destreza. Interessante, meus amigos. Interessante. Pode ser boa, hein? Vamos dar uma bisolhada nela só para ver como é. Parece uma esgrima, né? De gelo. Aí, ó. Show de bola. Ela fica aqui escondida nas ruínas do território real. Basicamente. Agora sim. Vamos sair desse lugar. Descobrimos o segredo ali. Pá. Pá. Quero dar uma olhadinha na parte de baixo desse local. Bicho feio, hein? Bicho feio. Meu Deus. Esses ataques de múltiplos braços aí é apelação total. O bicho deveria ficar cansado, né? Depois de usar tanto braço assim. Tem uns guerreirinhos aqui. Olha que cavaleiro bonito. Me dá a sua armadura. Mano, me dá a sua armadura. Eu quero ela. Não deu, né? Tadinho do cavalinho, mano. Eita ferro. Eu estou com recuperação, né? Beleza. Beleza. Temos uma escolta rolando aqui. Esse bicho está mais forte que o padrão, hein? Vai ter que ser de cavalo mesmo. Mas engraçado que ele está meio forte. Olha. Minha arma está tirando um pouco. Ih, rapaz, olha. Quantidade de gente aqui. Tome. Tá aí. Agora venham, venham. Pode vir a galera toda. Eu quero matar um por um. Vamos pegar aqui. Espada do cavaleiro cariano. Eita, que bonita, velho. Olha só. Ela é focada em inteligência, né? Inteligência 18. Bonita ela é. Bonita ela é. Mais ou menos? Mais ou menos, né? Até bonitinha. Tem essa parte azul ali. Tá aí. Tá aí. Tome. Que tanto de cara, velho. A pressa é inimiga da perfeição. Tome. Mano, não acaba, não. Não acaba, velho. Essa foi a área com mais inimigos juntos. Até agora que eu encontrei. Olha isso. Um exército. O cara é resistente à flecha. Te conheço de outros carnavais. Você não é fraco, não, mano. Olha como protege ele. 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 Ficou. Tá aí. Isso. Tome. Nossa, pega no capacete dele e não tira nada Ficou legal essa hitbox dele O capacete protege ele Olha lá Não tira nada Nossa, velho Gostei Pedra do santuário Eita, velho Tem um gigantão ali Tem outro gigantão ali Vou ignorar esses caras Porque eles são meio fortes E eu não tô Eu tô com pouca cura No momento Preciso achar um local de marica Um local de Graça Sai fora Sai fora Eu não tenho A chave pra abrir esse lugar Se eu cair ali, eu caio Mais uma Mais uma Aê, um local Descansa Bom Achamos um local chamado Os quatro campanários Basicamente Opa Tem um loot aqui Que pode ser Chave da espada Embuída Eu tenho uma Vamos pegar Essa daqui Vamos ver Nocron A cidade Eterna Meu Deus Que lugar é esse? Nasci num lugar Meio doido Aqui Vamos lá Pé de pano Estamos na Casa do Zodíaco Primeira casa É a casa De touros Tem um amigo Ali Um amigão Nosso amigo Confia que é amigo Amigo Você é um amigo Amigo Você é um amigo Né? Não é? Não Amigo Eu só te matei Porque eu tinha Mana suficiente Sem Mana Eu não consigo Usar Minha estratégia Que eu Caralho Caralho 10 mil Almas dele, vai se fuder com esse cara acabou a amizade fique com minhas almas cuida delas aí pro resto da vida terá vingança e a gente vai ver se a gente enfrenta uma Tervor ali tem um cara esquisito ali, vou deixar ele pra lá tem umas ovelhas aqui tem uma torre ali deve ser coisa de mago de magia vamos ver se tem se a gente encontra uma Tervor ali tem uma Tervor ali vamos tentar matar ela deve ser braba sai de perto, sai de perto um cavaleiro nunca cai no mesmo volto caiu? boa GG tá aí tá aí tranquila foi afobar não afobe não afobe não compensa afobar é só ter tranquilidade que as coisas fluem naturalmente então a gente ganhou então a gente ganhou nega o dano significativamente quando misturado com o Elixir a gente ganhou causa explosão do poço quando misturado com o Elixir e a outra eu não vi qual foi momento temporariamente a destreza deve ter sido essa aqui restaura metade não vi qual foi nó de destreza nó de força deve ter sido a nó de força ou a de força quando tava lembrado da de força deve ter sido essa tá aí Térgore menor derrotada a gente perdeu umas almas aí de bobeira 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 infelizmente mas paciência vilarejo albinaurius olha esse lugar galera que loucura tem uma ponte suspensa aqui tem uma alma penada aqui é o fim desse vilarejo por favor mesmo que seja só você velha o bolso esconda bem não respire tem segredo aqui né eu acho que quando tem essas armas penadas assim lágrima larval lágrima larval humm mais um tipo de lágrima né lágrima larval qual que é essa material necessário material necessário para renala conceder o renascimento opa isso deve ser importante a localização ó aqui na parte de cima basicamente a gente chegou aqui como mesmo passando por baixo e depois subindo né por favor não É um bináurico. Medalhão secreto à árvore sacra direita. Opa! E se você deveria encontrar a jovem Albenóric, Latena, então, por favor, dê-la. Uma terra escolhida nos espera, Albenóric. A medalhão é a chave que leva à cidade. É só um tesouro quente para nós que não conseguimos fazer a jornada, mas para a querida Latena. É necessário... ... para cumprir seu propósito. Minhas pernas vão cair em breve. E com elas, minha perna... Alas. Este é o inmovable de todos os Albenóricos. ... Morreu? Morreu, mano. Coitado, mano. Tá aí, então pegamos... ... ... ... para esse item. Parece uma espécie de chave. A gente tem o medalhão de Dectus esquerda. E o medalhão secreto da árvore sacra direita. Parecem ser metades distintas uma da outra, né? Combina medalhões para operar a grande elevador dos Holds. Interessante. ... Aqui tem uma ponte suspensa. Vou ignorar esses carinhas... ... ... ... ... ... ... ... Assassino de Agouros Ok, sete mil almas ali, né? Tá ali, né? Escondido, né? Ele usa dois espadões, mano Fiquei preso na pedra Valeu Dei sorte Calma Eu tô pedindo Pra morrer, não é possível? GG Talismã, nó do Crisol Reduz o dano e o impacto de disparos na cabeça Eu acho que aqui era isso A gente pode voltar agora pra outro local Deixa eu ver se eu tenho umas runas pra quebrar Vamos fazer um upgrade de personagem Subir de nível Vou subir a inteligência pra 14 Pronto Eu vou tentar fazer o seguinte, pessoal Vou ver se dá pra subir nessa ponte aqui Vou tentar dar essa volta aqui agora Passando aqui Vou explorar essa estradona aqui toda, tá? Vou tentar subir aquela ponte ali Talvez seja legal Olha isso aqui, gente Meu Deus Eu, hein? Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, lascou. GG pra ele. GG. Não. GG. GG. Que bruto. Que bicho lindo, cara. Que bicho lindo, mano. Coração de dragão. O novo poder dracônico está disponível na Catedral da Comunhão do Dragão. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Lindo, lindo, lindo. Ah, sumiu. Quanto eu ganhei 16 mil, a primeira coisa que eu quero fazer é um upgrade, né? Oh, você pensa que você já explorou tudo? Sempre tem alguma coisa, né? É impressionante. É impressionante. Vamos dar uma olhada nessa área ali, ó. ver se tem alguma coisa ali também. Cara, que batalha linda, velho. Que dragão maravilhoso. Tem um ponto aqui, ó. Vamos fazer o upgrade, personagem? Vamos subir de nível logo antes que aconteça algo ruim, né? Vou subir força porque faz tempão que eu não... Que eu não subo minha força. Daquioma, velho. Tá, bom. Daquioma, velho o que eu não subo minha... Foi a verdade... Eu vou subir força depois. Mas as vezes na década mais eu não. E aí É amor. Eu sou a filha. A filha. Eu sou a filha. Eu sou a filha. Eu sou a filha. Eu sou a filha. Obrigado.